Olá pessoas, tudo bom? Bom gente, então hoje vim trazer mais um vídeo de papelaria aqui pra vocês que já fazia assim, não tem pinta, não trazia mas já que estamos agora no começo do ano, vou trazer uns videozinhos desse tipo pra vocês pra vocês verem as coisas do meu material escolar, né pra não tirar aqui a essência do canal, desses vídeos de papelaria então hoje eu vou montar com vocês e renovar o meu caderno inteligente Bom, pra quem não sabe, o caderno inteligente é isso aqui, provavelmente vocês conhecem durante o ano de 2020 eu usei esse aqui pra mim e esse ano de 2021 eu vou renovar ele então eu comprei algumas coisinhas aqui, comprei refis novos discos diferentes, elásticos comprei algumas coisinhas novas pra poder renovar o meu caderno e usar um novinho em folha pra 2021 eu vou renovar ele com vocês, tanto as partes de dentro quanto a estética dele por fora pra eu usar nesse ano de 2021 então se vocês gostam desse vídeo de papelaria não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e bora lá que eu vou renovar todo o caderno com vocês Bom gente, então vamos lá eu coloquei aqui nesse espacinho que vocês estão conseguindo ver todas as coisas que eu vou usar pra montar o meu caderno que eu vou usar né, que eu vou montar aqui com vocês então desse lado aqui a gente tem as coisas novas que eu comprei então tem os três refis que eu comprei e o pacotinho de discos que é o que eu vou trocar no ano de 2020 eu usei o vermelho e agora em 2021 eu vou usar esse verde água aqui embaixo eu também tenho folhas brancas que eu comprei um refil ano passado pra poder montar porque eu uso folhas brancas além das pautadas normais então aqui tem algumas ainda que eu não usei que eu também vou colocar então eu coloquei nesse montinho de novas aqui tem o meu caderno que eu vou reutilizar a capa só vou trocar o elástico e os discos e aqui do lado eu tenho as divisórias que estão novinhas né que eu também vou usar essas divisórias de plástico que tem aqui esses coisinhos aqui pra colocar o nome da matéria aqui eu também tenho as divisórias que eu fiz pra denominar o nome das matérias então tem das cinco matérias que eu uso o caderno aqui eu tenho isso daqui que eu peguei do caderno que eu fiz o meu bullet journal gente, eu vou mostrar aqui pra vocês ó gente, eu montei esse bullet journal aqui com vocês e quando você compra a capa sempre vem esse negocinho aqui que é pra identificar de quem que é esse caderno e que atrás vem o calendário então eu vou usar, vou botar esse daqui porque eu não comprei nenhuma capa nova então eu não tenho nenhum coisinho novo assim e o do ano passado que eu usei tá bem destruído e rabiscado então eu vou usar esse daqui e aqui eu ainda tenho um espacinho em que eu posso anotar os horários das minhas matérias e aqui pra finalizar tem algumas folhas pautadas comuns que sobraram do ano passado e que eu vou usar né eu tenho refis fechados que sobraram do ano passado mas eu peguei esses daqui que já estavam abertos né então bora lá eu vou começar no timelapse tirando os discos antigos com vocês e colocando os discos novos bom galera, então eu terminei aqui de montar finalmente demorou bastante pra colocar então ficou assim eu achei que ficou muito fofinho as cores combinaram bastante e não, aqui foi o que sobrou desse pacotinho sobrou o Czinho do Caderno Inteligente que é de botar no elástico assim mas eu não gosto de colocar eu acho que, sei lá gosto de colocar os pingentinhos que você pode comprar avulso mas o que eu tenho eu já coloquei no meu bullet então aqui vai ficar sem nada mesmo e sobrou um disco porque sempre vem um disco a mais que você guarda pra reserva né e aqui foram as coisas que eu tirei então a gente vê que o elástico ele já tá bem detonado sabe, daria pra eu usar de novo mas eu gosto de trocar pelo menos o elástico porque eu acho que ele já tá bem feinho sabe e aqui foram os discos que sobraram os discos vermelhinhos que eu vou deixar de lado né porque a gente não vai usar mais então agora o que eu vou colocar é dentro gente então agora abrindo aqui né ele tá vaziozinho então eu vou começar colocando já as divisórias e os refis e as coisas que eu tenho que colocar pra cada matéria então olha só o que eu vou fazer então o que eu vou fazer gente eu vou pegar e vou colocar uma divisória por exemplo essa daqui que já tá com esse pezinho de português que eu fiz com caneta permanente nas abas vou colocar a divisória vou colocar o papel que eu fiz ano passado então eu coloco antes né e vou colocar 20 folhas pra cada matéria então eu vou pegar aqui dos meus refis e vou colocar 20 folhas e pra história e pra geografia eu vou colocar 15 folhas pautadas e 5 brancas que é o jeito que eu gosto de fazer que eu acho que fica melhor do jeito que a gente mais usa então agora eu vou montar aqui com vocês no timelapse gente finalmente eu terminei então ele ficou bem grossinho do jeito que eu gosto ficou bem bonitinho aqui os discos tão bem preenchidinhos aqui por dentro já tá começando com as divisórias não é assim que eu quero que comece então o coisa que eu vou botar pra finalizar é isso aqui eu vou tentar centralizar aqui mesmo que ele não vai ficar centralizado daí depois aqui é só eu preencher os meus dados e quando eu tiver já o horário das aulas eu vou botar aqui né só escrever eles ano passado eu peguei um pedaço de papel e fiz assim mas agora já que tem esse espacinho aqui eu vou aproveitar então ficou assim nas divisórias pretas não tem como eu escrever mas as outras aqui já tá escrito ó português matemática aqui eu vou escrever história então vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço eu simplesmente pego uma caneta permanente eu vou pegar essa daqui agora que é a que eu vi primeiro e vou escrever ali um H de história então vem um H ficou bem feio mas dá pra eu entender que aquilo ali é de história ficou bem horrível mas outro dia eu refaço e dei aqui as pretas eu sei que a última é pra geografia e a primeira é pra ciências porque não tem outras divisórias pra eu colocar então vai ter que ser essas daqui mesmo mas eu achei que meu caderno ficou muito bonitinho bom gente ignorem que eu tirei aqui o moletom é porque eu fiquei com calor porque já tá bem tarde eu comecei a gravar esse vídeo faz um tempão mas eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar o like se inscrever ativar o sininho e compartilhar os vídeos amigos eu gostei muito do restado do meu caderno e fiquem tranquilos que vocês vão ver muito eles por aí nas rotinas escolares e nos history vlogs então é isso um beijo e tchau até os próximos vídeos tchau 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 tchau